O que é isso? O que é isso? A memória Opa A crescente se aboias Deus teus igrejos aboias A voz A voz menos santos 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 O cara é um chaco Vai Bale Portugal Boa, Jigão, como é que é? Acho que é. Acho que é. Vamos estar a ter aceitado. Outra lado. Olha o jogo. Olha o jogo. Estou a cantar o hino. Estão cheio de emoção. Então, já contou o campeão europeu, caralho. Parece uma mentira. Vamos voltar para o hino. Acho que se cantar, já consegui a comunicação. Vamos para o segundo lugar. Mesmo. Já passam o segundo. Está a caminhar. Ai, ai, ai. Bem, o alcançamento. Bem-vindos, Baltinha. Bem-vindos. Onde é o Martim? Como é que é? Bem-vindos. Bem-vindos. No meio deles. Acá está que ela está no porto. Não vai ganhar essa nada, caralho. Não vai ganhar essa nada. O que é o Sandi? O que é o Sandi? O que é o Sandi? Bibi, Grupo CaixaBank. Banco Oficial das Lações. Ah, isso não é o meu caralho. Agora vemos aqui a equipa da Ucrânia O que é o Sandi? Não, não. Abraço, mano, para ti e para o Anony. O que é o Mano? É o Mano? É o Mano? Estás a ver? Como lá chamam-me? O Mano? O Mano? O Mano? É o que é que diz? É o Mano? É o Mano? É o Mano? É o Mano? O Mano? O Mano? É 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 o Mano? Espera aí, espera aí. Para lá outra vez? Para lá outra vez. Para lá outra vez. Para lá outra vez. O Mano? É o Mano? Desembarra então o Félix não joga. Ah, não precisamos. Não precisamos do Félix e tal. O Real não pode chegar a ser. Desembarra. Dá, dá, dá. Dá-me para encher todo. Foi para metida. Dá para encher o copo de todo. Por isso não há alcanha. Veja o que é da minha. Mas não me vi. Está bem fixe. Está bem fixe. Está bem fixe. Está bem fixe. Foi, 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 foi Vem embora a Portugal! Está bom, está bom E me pedia para passar Digam, são sentimentos diferentes Continuo a dizer O melhor sentimento da minha vida não foi o Benfica ser campeão Mas sim, o Portugal ser Europeu, campeão europeu Mas, mesmo assim, dá mais emoção ver o Benfica jogar Em termos de jogo, insisto que há de ver Portugal Porque sei que é um país junto Sei que é um país que Está tudo a ver E chega mais perto do coração Mas o Benfica lhe dá mais pica Dá mais adrenalina Em termos de sentimentos, acho que Não o melhor dia da minha vida Mas lá em cima No top 3 está A ver por ganhar O... A ver Portugal A ser campeão europeu Está a vender Estás feliz Está com a minha vontade Com o Jardim agora Já uma casa Temos que chegar agora a pegar a Zóber Ah, claro, claro, digam É isso, é a escolha Não és mais ou menos benfiquista Ou mais ou menos portugueses para isso É um das jefe-sempe Não sabia que era o turno da Ucrânia. Este era um bom avançado e agora uma treinada também. Estão fortes viradas e estão lá chegando. Estão fortes. Pois é, estou a dizer. O Ucrânia era tipo... Era aquela equipa de ganhos reais. Só um dia muito mal a canha. Com o estado daquilo e aquela... Não se feitou a pá, não. Era tipo o Pais de Galos. O Pais de Galos é aquele tipo de jogo que tive que há. A gente ganha. Mas ao fim da cá, um gajo, mano, um dia mau... E o balo, tal... Mas às vezes é um dia mau e o balo um dia se deu os fodidos. E andamos a eles, mano. O Portugal do Campeão Europeu foi do caralho. Se for do mundo, é mesmo feriado. Se for do mundo, então... É isto. O final campeão. É tipo... Para mim, não há diferença, mas... Oi? Para mim, acho que no sentido imenso que não há muita diferença. Porque esse é campeão, mas... Mas quando dizes de ser campeão no MUNDO... É um bocadinho. É um bocadinho mais importante de correr o que é esse. Luís Ismael, como é que é? Ai! Estão árbitro! Amarelo! Cadê Ismael? Como é que é a maninha? O Ronaldo tentava servir-se... Olha, vai estar em casa de ganho de Nuno. Está a tira de Bobinegg. Está. Ai, mas é que é estado? Isso é amarelo, mano. Para mim, não sei lá. Esperamos. No início da temporada, está logo... No caso dele sair da Almadá... Mas para desistir... Ele... Ele está... A Parfo era um bom amarelo. A Parfo também foi falta. Pois nada. Uma bomba. Ah, o bom do Ronaldo! Uma daquelas... O Ronaldo sabe? Ui! Claro! Ah, claro pertinho! Claro, mãe. Eu diria que é o plano que vem, vou aí mano. Tenho o meu primo, tenho a Daniel, tenho a ti também. Olha o que eu não sei. O Largo está lá, mas a bola ali numa daquelas todas é capaz de não bater o ar a redes. Porque já está a dimensão, quando é que a bola vai parar. A bola, com aquele efeito, com mais força, a bola subiu. Caraca, foda-se. Quando é que é o Porto Benfica, mano? Não, 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 não. Nossa, não, não. É forte. E a segunda vez que o Cranha consegue meter a bola longa, no espaço ou trágua entre a central e o lateral da equipa da Vícola. É pá, a fevereira é fudido, mano. Fosse março, abriu. Agora a fevereira é fudido. Fosse março, já está mais fácil. Agora a fevereira é Portugal, mano. Só se for minuto de pai em quatro dias. Já está, siga em Portugal, ai. Hoje vamos cinco, olha, hoje vamos cinco. Hoje vamos cinco, o maldinho, olha. Quando eu já estou a ficar com os da Europa, olha. Pô, há dois meses, tentura, salto. Se não se viu antes o perigo, tentam chamar a decisão dos jogadores, desesperados ao vosso que ouvir-se. E agora, diz mesmo isso a Gonsalmeantes, só ao fim de 15 segundos, 20, conseguiu recuperar a porumbia, bateu duas vezes fomos aos seus jogadores, mas já lá está o brilhado. E é o Malco que quer naquela bola, que é o centro-alvo de Kripsov, que ele ganha no ar e depois acaba o seu gol. É, o Vipadrecida consegue defender o primeiro cabeceamento, mas depois a bola fica solta. E o Iramchuk só tem que empobar. E para já resultar esta alteração de pontas de lança da promoção plantada por Andrei Chepchenko, Iramchuk coloca a Ucrânia em vantagem depois de aproveitar este cabeceamento de Kripsov, que ganha, de facto, no duelo com o Cristiano Mourão. Vamos ver como é que o Portugal responde a esta desvantagem por João Pé, Pé para lançar para Adelson de cemento, boa simulação por o Zé Bento, pé esquerdo, e o quarto de Stéphane, a primeira bola a morrer nas mãos de Piotr. E para de Santos, negação para estar em Guilherme. É, tem ali qualquer coisa, o pessoal não estava a gostar da forma como a equipa... Miguel, não sei, não sei, também confuso, mas. E acabou por ser mesmo o gol. Ah, caralho, Portugal, Portugal! Está, já vai a Ucrânia, não sei, não sei, não sei. E ele está a começar mais forte, não sei, ganha em casa. Então, agora vai dar a marcar a mão para o meu primeiro a ser público. Mas vai ter que eu levantar o gol, assegurar. Também não haja assim uma identificação tão grande, enfim, é baixinho, é escardinho. E pronto, as comparações são fáceis de fazer. João Mário, para Rubén Dias, que é que está ao meu seu lado. Aqui os centrais não são propriamente pressionados, os centrais do Piotr. Mas depois, imediatamente, Diabo Alec sobre Rafael Guerreiro. Tem que baixar Danilo para a zona dos centrais. E Alça de Svete já está lá, espera da bola, do outro lado. Aparece depois o Yeren Chuk a fechar o flanco esquerdo da Ucrânia. Não, não é, não é, não é, não é. Ajuda nas tarefas defensivas a tentar tapar ali aquele flanco. Ah, se não está, mas... É direito, não é, pois... No pipa, quando há vezes um para trás, se cravas. Se até o jogador faz isso, ele está comendo a na paz a ver. ...de equipa do Manchester City. Aliá, familiar, o que iria fazer, Bernardo Silva. E cá está, como dizia Santoni Tadei, uma Ucrânia já muito bem organizada. É, de facto, sempre com aquelas duas linhas, uma linha de quatro atrás, depois uma linha de cinco à frente. Muito problema. Embora as índices têm, como muitas vezes, até pouco, um pouco para ficar no espaço entre a linha, a dificultar a construção a retirar, ao menos a entrar em zonas de criação. E isso está, naturalmente, a dificultar também a tarefa ofensiva. Ramos do golo, canto de balos, depois é Crick de Sol, topo de cabeça e, finalmente, a qualquer goleira, as redes do futebol de Yeren Chuk, para um grande esteja aqui da Andrei Tchepchim. Isto pode ser mais um momento histórico para o futebol do Bremián, com a passagem à fase final do Campeonato da Europa. Construções a Bernardo Santos. Eu acho que daquele lance, o Luiz Patricio já fez muito. Tem o certo de jogar à bola, não tem ali, quanto a mim, qualquer dispensabilidade. Não é normal ver-se o 9 para ver o lance de criação dentro da área, como para o Alcão. E, por causa da dificuldade, sem articular o seu jogo, em ligar os setores... Fora-se. Vá para a sala e o que eu faço a vir. Estás a ver o Rubén aqui? Ficou e foi para trás. No vivo, o gajo começava a correr, vale para avançar. Ficou e foi para trás para trás. Que a Alemanha com a Alemanha, para o Central que está cá. Ficou e a Alemanha tem que jogar. A acompanhar também os movimentos dos homens que aparecem na sala como o Bruno Ronaldo Silva. Tem mais um passo transgredido. Para essas acas é para trás dos outros. O bom da Pé-Baleza para a Ucrânia Aqui alguma Desconcentração Mas Portugal é informal Não se consegue ter bola Não se consegue organizar ofensivamente E com muita dificuldade para Ocupar o espaço do ponto de vista defensivo A permitir espaço aos médios Daquilo para a Ucrânia para os tais lançamentos E depois também a facilidade Boa sorte É a amarela agora É o mesmo gajo É o mesmo gajo Não faz uma falta para o amarelo E agora faz uma falta Aqui é só falta Não faz uma amarela agora Mas a próxima vai estar uma amarela Amarela, pronto Agora faz uma amarela Agora dá o replay É um bocado mais interno Olha o caralho Foda-se Outra vez Pega-me pela cabeça Escuta Espera aí Que eu estou com o meu Que discordes Como é que eles estão em casa? Acho que ele defendia Não sei Agora ele está ali Acho que ele defendia E aí Já parou o gol Nesta partida Em Portugal Bernardo Silva Puxa-se Sub-Jubário Puxa-na-área Fauta-ira ao cruzamento Tem praguera Para Danilo Mais cinco Cinco O outro estava Aqui Está movido Mas o que é amigo Está se vendo Está quietinho Tem praguera Para Rui Para trás Sim O que é o cara É O que é o cara Mas muita dificuldade Ao primeiro Corte Puxa-na-la Sim Vai pressionando Sempre o pecador da bola E isso está A criar muita dificuldade A construção Puxa-na-la Crisov Entrada frossa Mesmo da Seleção Nacional Este é encarado É Muito frossa Muito frossa A gente tem que subir ele, sabe? Dança para Bernardo Silva. Consegue inibitar a saída de Nelson de Smedo. Primeiramente Bernardo. Bernardo. Está bom, Bernardo. Está bom, está bom. Está bom, está bom. Jarmaleco. Jarmaleco. Ele é também um jogador com muita qualidade técnica. Para não se tivesse também em plateia, para o West Ham. Jarmaleco, já se quer. No Olimpícico de Kiev, de Kriptsov, Karamayev. Atenção, chute o passe para Jarmaleco. Vai chegar a bola com o Elfael Gonçalgueres. Tem que trabalhar defensivamente. O Rafael Gonçalgueres. Está bom na tração. Ah, vai, então também vou. A Ucrânia mantendo os jogadores dos colegas. Já se ele nos poucos só acompanha. O Elfael Gonçalgueres não só acompanha. Não tem foto. Não tem foto, o Guerreiro. Muito bom então. Vamos a silenciá-lo. Vamos Portugal, bora Miguel, bora. Vamos lá passar por eles, cara. Não sei que venha a explorar o espaço interior. É mais um passo em profundidade entre o central e o lateral e o tempo chega lá. Mas é assim que é sempre esta a estratégia da equipa do Utrecht. É por este lado. Ficou por frente toda. E foi logo cortar aquela linha de passe. Concentrado, título do jogo. Conseguindo o corte. Colaborei Gonçalo Guedes. Guerreiro a avançar pela esquerda. Mas o passo não sai. Danilo. Nelson Smith. Boa recepção. Já ultrapassamos o primeiro quarto de bola. E vale a pena perder por um zero desde os seis minutos. Provavelmente lá. Já foi. Ah, e ali? Este gás matam-se, meu. Para ser rinho. Este é o meu bem-te-a-se em cor, esse piso. Não foi. Vem ali já. Vai outra vez. Sempre para agarrar. E os dois que já não tentam passar a bola. E se calhar não tentam passar a bola. E tentam dar um empregacho assim. Se for coisa. Está sempre a pelas mãos. Vem, vem. Vem centro. Ahhhh. A chegada vai jogar. Estamos melhor. Estamos melhor. Estamos melhor. Foda-se, caralho. A gente vai lá avisar também. A gente vai avisar também. A gente vai lá avisar também. Está a foder, caralho. Entrastes a pé juntos a um gajo e estás a queixar. Está a foder, não. Imba. E foi o Cunha, foi o pé. Siga. E o gajo pegou o gol da Argentina-Fortugal. O gajo pegou o gol da Argentina-Fortugal. Foda-se, olha o primeiro. O melhor joguinho que é subido. Olha os passos que a Aline, aquele que não está falando. Aquilo lá é muito lento, não é? O gajo mudou e jogou para o outro lado. E está quieto. Aquele gajo é muito rápido. Quanto é, quanto é, quanto é. Mais um canto. Estes gajos estão a ser devais. Mas estamos melhor agora, caralho. Estão a ficar mais rápido. Estás a passar a bola mais rápido. Não. O que ele sabe aqui é ser marcado rapidamente. Estás a sentir muito desta reação de Portugal. Também tem a ver com o baixar natural da equipa da Ucrânia e do Terreno para ganhar depois o espaço das costas da defensiva portuguesa em momentos de contra-ataque. Mas o Portugal pode aproveitar isso. O meio campo avançário para conseguir os caras. Prontinho para bater. Vai uma balançação da... Bora! Afora, afora. E o Aline diz que há falta de Portugal. Diz que... não fez nada? Acho que foi peritório... Acho que é tão mau. Não acho que foi peritório se calhar. Quando ele estava safando à frente. Não tem aqui que fazer né? É aí! Não tem o que é passar. 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 É o que é o dia, que eu sou. O que é o dia. No dia do avarou o Guararete. Portanto... Parece que começou com a boa decisão da equipa da pilotagem. No lugar, vai. Vai. E para bater a André, que é o próprio 35 anos deste guarda-redes contínuo... Eu gosto. Tem inglês, filho. Tem inglês, mas te esqueceram. Ah, pios logo isso. Já foi boi. Já consegue chegar até zero. Agora peço desculpa. Eu vou agora dizer assim, olha. Primeiro empurra. Se o gajo toca a escorrega, vai com a cabeça primeiro ao placar, pode ter uma caixa na cabeça, pica a lei todo fodido. Primeiro empurra. E depois... Desculpa aí. Desculpa aí, meu Deus. Estou f***. Há desfazer isso ao outro lado. Também te peço desculpa. ... ... Os golpes do Raposila e Cristiano Moral ligam-se ao Alguedes. A Ucrânia derrotou em Kharkiv, Lituânia. Mas como é importante que a Ucrânia apenas cedeu um empate e foi precisamente em Lisboa, no Estadio do Luz, em Portugal, logo na primeira jornada. Calça de Cebedo. Passa por dentro para Zinchenko, ainda a recuperar. Veja para Danilo. Rubén Dias. Tem aqui guerreiro pela esquerda. João Mário mais por dentro. Obrigado. 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 Gonçalo Guedes. Procura um apoio. Passa um passo agora para João Mário. Um pouquinho também, né, Maria? E vai estar Cristiano Moral, que não na segunda posição habitual. O outro costuma jogar, e outro prefere jogar, do lado esquerdo. Esse lugar está a ser ocupado, ou essa posição, por Gonçalo Guedes. Que vai aqui tentar trabalhar a bola. Com uma serradíssima defesa da Ucrânia. O pessoal já fica, o pessoal já fica com quatro matas. Uma linha, uma linha. Olha, olha o cara cruzado. João Félix. João Félix. Sim. A atualização estará no banco de supletos. Hoje a serem perderidos João Félix e também Bruno Ferrantes em relação à última partida. Efectuada por Portugal diante do Luxemburgo. Carabaieff. Lá está Iñak Malenko. Muito poderoso, mas também muito de habilidade. E esta regalada era falta. Uma recuperação pela Ucrânia. Mas eu gosto de jogar assim. Eu não paro no jogo. Passa é para Ronaldo. Do Líberos dos dois adversários. Está aqui para encarar. Afez a bastinha fez o básico. Borges de Carabaeff. A resta também há algumas posições dos jogadores da Ucrânia. A barreira ali é Baguio. Ele sabe que é mais rápido que eles todos juntos. Mas tu fazes a central e tu a esquerda. É só que tu vai um dos dois. Eu estou tentando deixar passar. Há muito tempo de bater consigo próprio. 10 minutos, está bom. Vamos ver o que as coisas fizeram. Sempre possível aqui a Ucrânia gastará-lo com os clubes. E durar a repor a bola em jogo. Carvalho de cabeça, mas não está lá à liga da Ucrânia para dar sequência ao lance. Danilo. Rafael Guterre para Rubén Dias. Imediatamente ali na zona de Danilo. Há quase um arco. E a Natsuki. A luta de lança do lado esquerdo. Tentando condicionar de alguma forma a pé. Fica livre o Rubén Dias. O passo excelente para Guedes. Primeira, mas o passo é muito muito central. Depois este toque é que... O que é que ele queria fazer? A intenção de agonçar o Guedes. Mas não conseguiu a ligação com o Guedes. E o Sr. Sérgio também já está projetado aqui pelo seu colega. Caralho de cabeça. Caralho de cabeça. E ainda Valdinovski. Ah, quando não sai assim, caralho. Como é que no lado ninguém é a subir? Caralho de cabeça. Ele que não tem tido muitas hipóteses de avançar no terreno. E quando o faz, acaba por fazer passos para trás. Estranho, R Poel, прita a intervenção de João Mário. Yarmaleco, perseguido por Rafael Gerardo e a ST Karabaev Bast camera. E esta é uma situação ao qual a seleção portuguesa não está muito amigurada. Especial, este ano de 2019 Opa, opa, não me deixe, cara. Não me deixe, tens um para um. Com o tal penalti de Taric, também muito cedo no jogo, logo aos 7 minutos. Foda-se, caralho, meu. A Cátia, não me deixou a bola sair. Ele estava a tocar porque ia ser um para um. Ele deve ter ido para cima dele, mas deixaram a bola sair. Foda-se, é fácil. Bem, nossa. Será que o Maral já está pronto? Já está clara. O que vem já chega? Já chega, não. O que vão avisar duas vezes. O que vão avisar duas vezes. Vamos ver o próximo match, amigo. Sérvia. Senhor árbitro, eu sempre quis ir à Sérvia. Senhor árbitro. Eu adoro aquele país. Eu adoro aquele país, mano. Eu adoro aquele país, mano. Eu adoro aquele país. O que eu adoro? Vamos seguir a onde? Vamos virar a Sérvia. oi, oi, oi ela chegou oi, oi, oi que gostou olha 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 ai que sorte vai, já chega já chega já chega ah o pepe diz não não estamos amarelos olha ele diz Ah, não é que não. Ah, isto não é amarelo. Isto é falta, é falta. É a primeira falta e no meio campo. Isto não é amarelo. Estava ali já o Rubandias descerado. O Danilo aliás. Estava ali dois gajos. Tinha mais dois gajos ainda para passar. Contratar com o promotor. Estava no meio campo deles e já tinha o Danilo e o Rubandias. Continua cá. Isto está com medo. O Danilo do Jogo 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 do Jogo. Assim, passava o Jogo do Jogo do Jogo do Jogo do Jogo. Aqui. Claro. Tá. Pai, puxar! É o Pelíco do Jogo do Jogo do Jogo do Jogo do Jogo do Jogo do Jogo. Opa, estás a cruzar comigo? A gente não está a defender. Os centrais estão muito a mal. O Pepe e o Rubandam. Foda-se. Olha, não dava da rua. Eu não sei. É que tu dava desta merda. E aí, tu és exato, meu. Foda-se. É um dia mais complicado. É um dia mais complicado. Ali, e agora? Mas ele tem que avisar. O Rafael, o Rafael tem que ir com ele, caralho. O Rafael está a dizer... Mas já, o Ruben não está a marcar ninguém. Primeiro. Aquilo é dele. Mas aquele é do Rafael. Porque há moleque. Está nas costas do central. Sim, sim. Imagina-se o Ruben põe nas costas e está a fechar mais. Mas ele tem que fechar ou tem que avisar. Até que sequer está lá a dormir. Não dá conta do cara já hoje. Ele está lá a jogar mal agora. Se quer continuarmos assim, possa ir para ser desmarcado. E aí, caímos na primeira parte. Sim. 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 A gente vai fechar melhor para não haver cruzamento. E depois, e há moleque a bater a Rafael Guerrero. E também vai aparecer nas costas de Ruben Dias. Portanto, uma série de falhas. E o grande é a vencer por duas bolas a sério. Não há inocentes ali. E, se calhar, temos que falar aqui dos homens ausentes. António Tadei, Bruno Ferrantes Nota-se ali a ausência de um homem que consiga dar alguma coordenação, alguma organização Isso me fala o Félix Vamos subir a bola um bocadinho Vamos jogar Ai, se calhar fosse um grande Fernando e uma do João Mário É um bilhete É o Félix ali, pute Mas o Félix já passou ali, já passou no João Mário Já passou o Fernando O que é que está a jogar com o meu Félix Vai acabar essa merda bem, meu tio Estão a jogar com o Nágrito Estão a jogar o Ramiro, o Galha, a partir da escrava e estão a jogar Estão a jogar com o Ramiro Estão a jogar com o Nágrito Olha, está-se a jogar com o meu Félix Estou a jogar com o meu Félix Não, não Ah 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 E aí Ah 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 Não teve que ir Ah 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 E aí O que é sim? Nossa, nossa É aqui Caralho O que é sim? O que é sim? O que é sim? O que é sim? Ah, foda-se. Joga! Não. Calma. Não, não. Joga! Não, não. Já, não. O Igor, vamos ficar a capa ali, se vocês já quitarão as cortes, que é bom, há de pensar assim, que é uma criança. Não sei se João Pedro está preparando alguma alteração aqui em Santos Santos com o Pará-Lván. É aquilo que vimos agora na imagem é a terceira reunião depois de começar a coisar a coisar e depois do segundo gol optuas, portanto, admito que o Fernando Santos o faça para o Jornal é o papel que para geral, apontamente estava ali a trocar com o Jornal. É importante estar no 4-3-3, mas é que os três da frente são mesmo três avançados, e a distância tinha muito grande para o resto da equipa, desses três homens, e acaba por... Atenção, o Bravo vai para o tiro e a defesa do Piató! Vamos ver o primeiro passo... Está aqui no Piató! A escorregar, a ficar fora do lance, mas uma boa intervenção... E a dizer, Alexandre, que os três da frente são mesmo três avançados e ficam na frente. Ah, não houve nada, não houve nada! Infelizmente! Num triângulo mais ou menos apertado do campo. Danilo atrás de Motinho na meia-direita e João Mário na meia-esquerda. E isto faz com que haja ali muito fácil. 4-4-2, o que parece que é ser para o exército. 4-4-2. O que também tendo em conta a responsabilidade dos jogadores portugueses em campo... É possível, pois há bem-vindos que o Salguetes vai jogar mais próximo ou não? Não sei, ainda falta perceber... Ainda não está, ainda estão os três na frente. Ainda não terá chegado a mensagem aos jogadores. Mas, de facto, não é, o Salguetes está a precisar da reformulação. O Salguetes tem sido muitas vezes o portador de mensagens que o perante vai conseguir passar, mas está a ser difícil, claramente, mudar a língua deste jogo. É, não é, o Salguetes? O Salguetes tem sido muitas vezes de rebote. Como é que é? Rebote, não há um negócio para mudar para todos os jogadores? Os jogadores estão a ser fatorias de afastção. Os jogadores estão a ser fatorias. São jogadores têm sido muitas vezes de um jogador de ração para os jogadores. Sim, é, o Salguetes tem sido muitas vezes de um jogador de desejo, que são até mais bem ou menos para todos os jogadores para o time. Mas depois passa a Liga dos Campeões. Oh! 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 Deixou-me logo passar. Ah, olha o jogo. Está a falar o jogo. Está a falar o jogo. Está a falar o jogo. Ah, olha o jogo. Enfim, parece ser um toque. Fernando Santos está muito acostumado com a forma, como a mensagem do que quer mudar não passa todo por completo para o jogo. Mas continua lá agora. Ele está outra vez a montar alguém na esquerda. Portanto, uma bem e quatro três três em dois. Estamos a pedir. Já. Ah, não está a fazer ideia. Esta imagem é curiosa. São cinco minutos e um com uma desatenção. Olha aí. Estão correndo... Ben junto à linha do local. Oh, o local. Oh, o pequinho. Um minutinho. O J tem que ter aqui também alguma paciência. Ele pode entrar na ansiedade por parte da ansiedade. Pensei que dois 0000 é um resultado. Olha, não apareço hoje. São duas equipas uniformes. Revolves. Oh, está tratado. Pode ser que seja feliz, mas não. Boa noite, beijinhos, hein? Pronto. Foda-se-me, é muita sorte, caralho. Olha lá, caralho, olha para a frente, não. Olha para a frente. Foda-se. Olha lá, isso, fica. Foda-se. Como é que o Bernardo é o gajo está lá para cabecear a cara? Foda-se. Foda-se. Como é que o Bernardo é o gajo está lá para cabecear a cara? Foda-se. 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 Agora, o Jardim João Moura Estava ali a tentar perceber Não faz isto, todos têm colheiros Não vai fazer, todos têm colheiros Estás só para a aquecer, que é para o tipo Olha, entra aí, vai a aquecer, porque está a ficar frio Não, vai sentar um minuto atento Vamos a a aquecer agora, vai Foi os erros que a gente disse hoje Não, mas a gente disse, pá, isto aqui Mas tinha lá o Bruno Fernandes e o Félix É o que vai a aquecer agora Não precisa ser treinador para saber isto Já ouviu? Já ouviu? Já ouviu? Já ouviu, já ouviu Vamos olhar a ver, a ver como está a entrada Viu? Viu? Vá em boa recepção Afasta-se do Kravayev Vá a ficar do outro lado Não o tem feito Não o tem feito Com a capacidade de vida É para um espaço Há espaço Está muito bem organizado do ponto de vista defensivo E não havendo espaço, não é fácil circular a bola convencida Ah, aí paravas a bola, não é? Eu ali pensava que podia parar a bola Deixou ir tanto, tanto, tanto e pensava que parar a bola já perdia tudo Estava a finta para trás Boa, boa Estava a finta Estava a finta Estava a finta Estava a finta Agora Se ele conseguir feitar o jogo Imagina o nosso ensino Marcou um golo e tal Tudo bem Não gosto lá para dentro Está-se bem É um bom jogador Mas não tem espaço Estava a finta 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 Está-se bem O que o João Marinho fez? O que o João Marinho fez? Já é a terceira vez que a bola vai... Olha lá! Os três iguais. O João Marinho, ele e o Danilo. Eu estava pensando que ia pôr ele ali na entrada. Pensei que é o mesmo que ele fosse pôr ele na entrada. Melhor que o João Marinho. É aquela linha. Melhor que o João Marinho. Veja o nosso segundo, não é? Está na rasca. Vamos pegar a rasca para onde está o zero. Dois, dois. O zero. Ah, sim, sim, sim. O zero. É verdade, diga-me. É isso. É verdade. É verdade. Não estás a perder bocado no azar. É verdade. É verdade. Oolate. Espere aí, então toma lá. É. É amarelo. Sim, é amarelo. O local e a frente é superior, mas tem que demonstrar que aqui no local... Bora lá, cara, na cara agora o 2-1 foi travado pelo 2-1, pelo menos. Ai, que Deus, eu estava lá! Aí não vais tentar... Está bem? Se estás por baixo da bola, talvez. A bola ainda vem aqui e tal a coisa. Vou atando, estás a ver? Mas o meu gajo ali, a bola como caiu, acho que tivesse que tentar ir com o pé e a bola passava, porque agora está a fazer força, quando você checa o ingresso, está com o pé. Mas, mano, é mais fácil de fazer, não é? Está sozinho, não é, filho? As duas pedras sempre muito próximas um do outro. Isso é Karameev. Também não arrisca muito em termos ofensivos. Até, eu tenho que falar logo de outro, cara. Claro. Que tragédia, um intervalo. Ai, ai. E a equipa já parece estar agora mais próximo do tal quadro 4-1. Agora, agora já há mais próximo do quadro 4-1. Ao que eu estava a atacar, a equipa está mais próximo do que a gente quer. O mesmo, maninho. Vamos tentar. Pá, a gente precisa tentar completamente malucos a segunda parte. E aí, imediatamente, coloca a bola na sua zona defensiva. Portanto, o... É, agora é bem visível. Desculpa, olha. Repara aí, os dois avançados. Pelo menos na situação defensiva. Verdade, lá à direita. Aqui o João Marri, da esquerda. E depois, na zona central do pre-campo, Daniel e João Moutinho. Que vão organizar então o tal 4-4-2. Pelo menos. Pelo menos. Pelo menos. Pelo menos. Aqui, pé. Foda-se. Não sabe, não tem pé direito. O rei aqui teve muito bem. Nunca lhe deu aquela oportunidade de estar para a esquerda. Tipo, estive com o direito. Porque o gajo não tem pé direito. É bom. Informando que vinham para a esquerda, ele alterou alto. Eu daqui por acaso, esteve bem. Aqui, olha. Dentro, dentro, dentro. Sempre vou mostrar. Pode estar para o direito. Estive com o direito. Estive com o direito. Direito com o direito. Porque ele aqui, eu queria fazer isso. Os caras da tinta-car. Não, não. Direito com o direito. Direito com o direito. Ele não só ganhar a bola. Eu e a finta-feira. Noástico do coração. Un상. Só com controlo do gol. Eu acho que este, o 3º do Bernardo e o tornaal da mesma equipe é o mais que Moleque consegue Tem que chegar depois o Messi e o Ronaldo América. O Leonardo Silva com pezinhos é Messi. Não acho que ali que tudo deve ter. E a recosta pezinhos fica... Sai, sai. Vira. Sai daí, Pé. Ah, vem. Um minuto de compensação. Ah, falta um minuto mesmo. Ah, olha ali o Danilo. O chame de onde está acabando. Cantar uma cara aí no 1, caralho. Olha só. Apesar do maior volume de jogo ofensivo da equipa portuguesa, a equipa está, cometeu muitos erros em termos defensivos. Sobe o Danilo. Dá uma opção de passe, caralho. Não está sempre em paz de criar situações de desequilíbrio. Bora, vai para essa, bora, 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 bora. Ah, pia, está no Ronaldo. Vai acabar a primeira parte. Não vou fazer um centro e uma merda qualquer, caralho. Ah, vai, a sério. Atenção à desbarcação de Telsa de Semedo. O Ronaldo vai para o remate. Mas a fechar muito bem Martiengo. Insisto, Ronaldo deixa o programa de Semedo. Ah, foda-se. Já é um público a fazer o quê, caralho. Senta essa merda. Senta isso. Pronto, caralho. Aonde, caralho. Foda-se. Tem que estarmos a meter a bola no lado. Vai, maninhos, vá. Vamos já voltar aí para a próxima parte. Não há de ser nada, não há de ser nada. Temos que jogar mais. Temos que embarcar. Vá, pessoal, até já. Vou deixar isto aqui assim, mas vou atirar o som. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Mãe que maninhos, o que estamos? E prontos pá, vou ter a ver um artigo do Félix hoje, ele pôr uma fita vermelha e branca. Fita vermelha e branca pá, ele sabe bem onde é que vem. Ó Taruga, é só a foda, o pessoal que entrou ao João Mário. O ministro, a substituição é essa, mas ele não tem colheiros. Ah, treinava sem colheiros, pensei que eu não fazia isso. Só fazia 5 milhões, já era só dar-se para fazer. Rapidez no ataque e dois gajos fortes para finalizar. Dois gajos no saco, tem medo. E joga em 4-2-2 mesmo. Enrola-me um, botinho e trás. E o... O Jamalinho tem rapidez, caralho, o outro é que tem rapidez. Os gajos. Depois. O Jamalinho vai para a esquerda agora. O Jamalinho vai para a esquerda agora. O Jamalinho vai para a esquerda agora. Onde é que ele vai correr, melhor, o verso. Agora... E agora ele vai dar a balaia. Vamos ficar sem parar, nem fodes-balar, nem fodes-te-te deixares foder. Eles vão ali 14-5, 6 vezes com 5, hoje vamos 5-0 da Ucrânia e vai ficar na história do Portugal. Fala, 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 Fala. Fala, 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 Fala. Isso mesmo. Esse cara se fecha, se fecha. Fala, Fala, Fala. Ai, não quer vir este amarelo. Fala, Fala. Fala, 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 Fala. Fala, Fala, Fala. E tu, por aí, como é que vai as coisas por aí. E a ver aqui, o cartão branco, para mover o lance, antecipa-se Ruraldo, é agarrado, e depois há ali, que puxiga para lá, nada mais do que isso. E há moleco, grava a Evo, dança de qualquer maneira, a voltar a pé. Vai acima a segunda parte daquelas, boring, acima não vem a este jogo, não vem a ela. Muito a princípio, bora, bora, logo. Vem cá, bora. A pessoa dá aquela outra vez, para o cano, a voz acaba a passar e ele diz, atrás dela outra vez. Ele estava aqui, começou. Ele estava aqui, ó. Em menos do segundo, o ganho do meio metro. Falta, olha. Caralho, é a terceira, tem que bola amarela, já está a falta de andar. Não está nem mais perto, porque não tem que ser peixe, não tem o tempo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. De ali, de ali. Comente o Rafael Guerreiro. Vamos a ver. O Ronaldo passa. Guarda já para aquele lado. A barreira é investida, e o outro para a barreira. É um bocadinho bom, esperar que é mais perto, esperar que é mais perto. Comente o Rafael Guerreiro, para tentar virar muitos acontecimentos. Não, vamos lá, vamos lá. Olha, o meu papo diz aqui. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Vamos lá, Ronaldo. Parou, ele pá. O que é isso? O que é isso? É o final? É o final. É o final. Vamos fazer um boleito. Vamos, vamos. Estás a a chutar as duas vezes. Estás a a chutar as duas vezes. Estás a a chutar as duas vezes. GOL! Tem que para atrever. É que o João Mário foi para atender o limpo, para recarga, mas e com confiança. E, agora, ele pode puxar o o ar da reda que é um bom porto. Ele está a chutar as duas vezes. Está a salto as duas vezes. Ele está a chutar as duas vezes. A bola foi ao meio. Se a bola dá um bocadinho mais para o lado direito ou para o lado esquerdo. Tirei mais acordo, melhor. O que é isso? O que é isso que é? Penalty? O que é isso que é aquilo? Pernalco! 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 Pois também é verdade, porque estava melhor, não é? João Mário! Alguém cerca de adversários! Não, não sabe João Mário! Olha como eu vi! Que que é isso? É verdade, é isso! Bora! Só que não! Só que não! Rápido com o Boro! Que isso vai mais bola agora bem! Não! Pernalco! 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 Ah pá, foda-se! Estás a brincar! Caralho! João vai-te a foder! A bola estava... Pernalco! Estou falando de jogo até lá! Pernalco! Partiu-os a todos! Partiu-os a todos! Pernalco! É pá, olha que... Ei, ei! A bola vai... Olha que não sei... Olha que eu não acho que lá chegava, acho que era gol! A bola vai a subir para cima... Fazer assim... A bola sobe para cima! É uma coisa! É... É... Rassels era louco! Para baixo no caminho! Está a subir a mania! Já siga! Não é fácil marcar golos à Ucrânia! O mais espantoso é que a única situação que conseguiu foi o Luxemburgo deste grupo! Olha! Não vai! E já vai também com 15 golos marcados à Ucrânia! Excelente desempenho! E percebeu-se logo na primeira jornada quando impôs o empate da Luz! Montinho... Daniel... Vai lançar aqui na direcção do Berrado Silva... Já há imediatamente no apoio o Nelson Simeno... O Berrado vai para o chão... Quando o meu chão não se acordou dois... São alguns aques adversários... Livro já apontado... Danilo... Depois o toque para trás de Montinho... Não há espaço... Agora sim o Ronaldo... Tenta soltar-se de Malenalse que consegue... Guerreiro, Ronaldo ainda, João Mário pela esquerda... Ronaldo vai para o Ronaldo! O que foi? O que foi? Mas Piatov está indesuperável Que grande guarda-redes Ou melhor que grande atuação E com 35 anos Não quero dizer nada O Ronaldo tem que tentar de todas as formas Mas Piatov de facto está bem Grande defesa Grande momento da partida do guarda-redes Da Ucrânia seguríssimo Está super confiante Nota-se isso E claro essa confiança Prorroga-se até os adeptos da Ucrânia Mais três dos portugueses Afasta agora Kriptsov Roman Dias Enfim, a Sérvia ganha por uma bola a zero O que Enfim, deixa os sérvios ainda a sonhar Com a visibilidade de Alvaro em segundo Ele vai dar a volta ao Piat Grande Não tem havido mais que lá dos jogadores Mas eu percebia Se calhar Acorda para a vida Foda-se Estão distraídos Oh Caralho Visto o Guedes Já tinha se calhar ido O derivo me dá a sair a oito Depois Yannick joga a colchão Cala a falta E arranca também o apito do árbitro Falta contra o futebol E a dizer que esta conjugação dos resultados Deixa a Sérvia a sonhar ainda com a segunda posição Mas é preciso dizê-lo para isso acontecer Ele deu-se para a frente Ele perdeu o balanço e entrou-se para a frente Não ganhá-se Não ganhá-se Eu acho nada a ver posse Que o Pepe vai-se a fechar E o Pepe chega lá Mas ela não está a precipitar Já está tipo um corpo para trás a parar Foda-se Foda-se Nada mil Já estava com a mão tipo Estupenda a intervenção Do guarda-redes do Shakhtar Donetsk E Mais uma vez uma conferência em que o vídeo vale Olhar para o relógio Montar um plano A tentar fazer Oh, não vês cá Caralho Tinha deixado o ganho de campo e tirava o Mário O pessoal é que se equiparás Somos daqui no caso É É É Fala É Claro É 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 O Sporting está representado em campo neste momento pelo Patricio e pelo João Mário . 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 O Imor Faleza? Já está a apresentar o Sporting? Sim, sim. O Principal Sporting é um foi de selário. Tem o Faleza que ele está com a Límpica Mas não é de problema? É diferente a Límpica e o Sporting é um foi de selário. A Límpica é completamente diferente. É completamente diferente. Mas não é de troco, não é de troco, não é de troco. Ah, bem-vindo. Nós temos ali o Grandias, o Nossan Semento, o Félix, o Guedes, etc. Vai estar o Sporting todo a Cali. Olha, olha! O quê? Mas o Ronaldo teria feito uma receção de merda. Foi, Deus. A receção do Ronaldo. Visto. Podia acalmar a toda. Vês o passo lá para trás. Já o formamos para o Moutinho já era mais atrás. Já havia descrevido aí. Como jogava fica? Está-me a chamar com o... Como é que a chama? O agente. O Santos. Visto. 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 É, dá uma opcionagem ao Mori, cara. Deixa de saber. As coisas que é que não estás a fazer em campo. Porque é o... Ó... Eu não vou ter tirado ao intervalo o João Mori. Não sei. Tem que ser em Adela Silva também... Num bom momento, não é drag for food. É uma possibilidade, evidentemente... Não há... A gente chega e vai mexer na equipa para dizer que confesso do outro lado da base Interquê. Não, não é tão frágil, mas... 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 Que pena. Que pena. Olha, olha, a gente dá-lhe os golos, a gente dá-lhe os golos. A gente dá-lhe os golos. Ai, meu irmão, ajuda o caralho. Não consegue sair com jogadas bem articuladas, bem ligadas. Não consegue sair com jogadas bem articuladas, maltaque. Esse é o Manuel para tornar o João Portugal mais eficaz no ataque à realizada adversária. E Fernando Santos, o gesto que faz lá para dentro agora é, por favor, usem a cabeça. Por favor. Zinchenko, abaixar o ritmo de jogo, procurar a cadência que favoreça mais o seu estilo, a Ucrânia. Dizemos isso da primeira parte da equipa que tem aqui os jogadores, que sabem perfeitamente o que tem que fazer. Um plano bem x-a por Andrei Zinchenko. Grande fase, que é o Manuel Plenka, que é o Manuel Plenka quem vai entrar. E depois aqui em pé, relaxar-se o ricosíssimo. Olha, o Manuel Plenka, não está vazio. O Manuel Plenka, não está vazio. Fala. De facto, é mais um talento. Este já atritão, este Coro Plenka. Que teve passagem com sucesso, enfim, relativo. Mas ganhou uma Liga Europa com o Sevilha. E aí, é. Isso é bem. E pronto. É. E agora a supervisição. E agora a supervisão é 3-0. 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 Creio que já organizou um europeu em 2012, conjuntamente com a Glória. E agora a supervisão é 3-0. 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 Então, tiravas o Moutinho, que usas o Mima, e dizias ao Betis para... Ou então, jogavas o Mimacinho? Olha aí para isto. Eu estou no Jampinho. Ai, 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 que chato eu confio. Temos a bola para fora, que é a bolsa. Entrou mal. E a maior velocidade, já. A velocidade de perder-se, quando tirou o gancho. Ali, também, vai ajudar o seu colega a ultrapassar esta situação. Vai, 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 vai. Vai atacar... E não atacar aqui os braços. Vai, vai. Faz tome. Faz tome, faz tome, vai. Faz tome, vai. Faz tome. Eu estava aí, vai dar para o resto e dizer, salto, salto, vai lá acima. Salto. Não precisamos pesquisar. Não precisamos pesquisar. Faz tome, faz tome, faz tome. Faz tome, faz tome. Faz tome, faz tome. Faz tome, faz tome, faz tome. Faz tome, faz tome, faz tome. Eu sei, mano, mas este senhor não vai precisar ganhar, porque senão este cara não se confica, pá. Também chega o campeão europeu na Europa pela seguida. Passa a Espanha. Tem um chaminho a terra, pá. Este foda sabe-se que é o que não se confica. Caralho. É que se a gente não se confica, é este ano que a Inglaterra é europeu, pá. Porém, a equipa pode ganhar a Inglaterra é Portugal. É lindo, lindo. O Wembley, Portugal e a Inglaterra. Caralho. A final agora é o Wembley. A final deste é lá, imagina. Os alunos vemos o Portugal e a Inglaterra. A final da semana é oothyme à Inglaterra. Aliás, oi, oi! A final da semana é o meu foda. Diz de espanhol o persiste. O que vocês fazem a Inglaterra? Não tem. Claro, é! Bom, quando está aqui, vai. A final da semana é o primeiro também é o foda! É o primeiro e o segundo e o segundo. Entre os dois da esta semana é o hoda. O segundo e o segundo e o segundo. Parece-me um ficha, mas parece-me um ficha. Por ti foi o Ronaldo. O Ronaldo desistiu completamente da jogada. Mão, é mão, é mão, é mão, é mão, é mão. O Ronaldo... Não faz carinho assim, mas corta por lá. A equipa, ainda foi tipo na queda. Vem, bora. O Ronaldo não, 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 não. O Ronaldo é o Ronaldo, caralho. Então, a única fantasia é isso. Olha bem, vamos lá ver o outro tio Ronaldo para batalhar esta merda. É mão? Não, o gajo vai assim para o lado. Mas agora, agora o Bruno ainda toca a bola para lá. Mas agora, o gajo vai continuar. Agora, o gajo seguia. Agora, o gajo ia continuar. Coi, amarelo. Oi, 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 oi. Os gajos são ingleses, ele ouviu-me. Ele quer Portugal e Inglaterra na final. Ele ouviu-me. O gajo disse que tinha amarelo, já. Pegou o amarelo, mas já tinha os amarelos, já estava chegando. Ah, coitado. Cala-te, agora vais ver o Ronaldo ainda se esbarbar. Mas olha, o Digão agora falou bem, o guarda dos sentados gajos espetacelamente bem. Pois, ainda vai defender o penalti, vais ver. Ah, com licença. Até lá, pá. Vamos, Renal Mago, até lá. Mas o empatezinho já não era mal. Filhos, não é o Benfica. É Portugal. Até é Portugal. Gol! Vamos embora. O guarda-redes muito bom de protesta. Esta não a apanhava. Grande a bola. Olha, olha, olha. Esta não a apanhava. Está a reduzir a 10. Olha lá, caralho. Pum! Foda-se. Ei! O gajo não a apanhava. E a porta-redes. E a bola é tudo. Está a 20 minutos. Vamos lá vê-lo. Tem menos um. Bora. É mesmo. Com menos um. Agora é tudo a tempo. E já com um gol de 3. Agora é marcar um antes de 80. Já assim, já assim. Pá! Dois doido. Vamos lá. Vamos lá! Pá! 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 Foi ele! Não é ninguém. Foi ele que eu ia e a porta. Pá! Está bom! Está bom! Já percebeu! Cala-te! 700 gols fez hoje por Ronaldo. Mano, são 700 gols! Ó o viúdo do Arca. Se não arca mais ricas. Ei! Vamos! Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos ao outro lado. Está lá aquele sozinho que é que ele está lá só. Pode acusar um pouco este, este. Este outro. Ah, anda bem, anda bem. Mas tem que ser aqui um joguinho contra relógio. Está fora, não? Porque o pornóptoro passa depressa. Anda, vá. Está lá aquele sozinho há tanto tempo. Aliás, está muito mais frio do público também. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Anelo. Também está João Félix. Está na esquerda para Guerreiro, Bruma. Bruma que esteve na orelha. Vira, vira. Vira, vira. Vira, vira. Vira, vira. Vira, vira. Vira, vira. Agora, agora. O Kent já foi marcado. O Kent já foi marcado. Agora está na esquerda para 10. Agora está na esquerda para 10. Agora está na esquerda para 10. O Romário está já na equipe dele. depois de passar por um mau carro. O Mauro. O Mauro. O Mauro. O Mauro. O Mauro. Vem, vem. Não é possível. Vamos lá. Vem. É. Do��고. Já! Já te enviociam. Já que está! Está a me chamar a cor, está? Apeca! Já que está! Está a me chamar a cor, está? Apeca! Já que está! Vai! Apeca está a jogar pelo lado esquerdo e no lado direito então está o Paulo Covalenco que entrou após a expulsão do Médio do C5 Estepanenco. Está lá aquele lá sozinho, está? Olha! Caça de medo, boa simulação. Não meteu ali a bola para João Félio e a sabão toda. Então, vocês vão lá para uma cítica. Romain, entraram bem excelente. Pode tirar o porçamento. Olha, não tirou nada! Está lá a ver naquela, vai sentar para a esquerda. Filha, devia ter sentado a mesma, cara! Lançado, já! Está caído! O Félix, onde é que vai abanhar aqui? Volta-se, Bruno! Não é de trás! Estão tirando a jogar, já! Não vai rodar a bola, a descala! Não há nada, Miguel, é isso mesmo! Aí o lance de há pouco de Koroklianca, passe de Barlos a escolarão. Para quem ainda não sabe, mas acho que eu. Se não sabe, tá! Obrigado! E depois quer tirar a bola, mas não quer rápido ter força. Precisa de marcar outro gol. Para ver se está à espera de arrumar. Há, vai passar! Olha, olha, caralho! Agora, te passa! Não tem tempo! Olha, olha! Olha, olha lá! Olha, olha! Olha! Olha, olha! O que é difícil, é o número 20? Não, eu tenho que ter 21 ali, poxa. Agora habito a me meter... Eu devia ficar lá para cá 2-1. Havito a me meter 23. Havito a me meter 21, pronto. E aqui, aqui, bora. Mais, mais, mais já, mais já. Isso, bora, senta-se, merda. Tá bom, tá bom, tá bom, bora. Ah, caralho. Não se for um dos gás que curram. Caralho, se eu fosse jogar o Madrid, do Juventus, de jogar o Ronaldo, não, pois, agora foda-se, já passou a bola em força para o outro, para o João Mário, agora, pois, o meu Félix, agora vou para o... Pós subir. Pós subir, caralho, tem calmo nos pés, e falhou o gol de cabeça. E falhou o gol de cabeça, caralho. 1. 2. 2. A coisa não vai demorar muitas horas na bola, aí foda! 3. O que que é? Isto é português, não é? É um 7% caso Ah não, não, não Não, mas já está cá que é um falado que era português Ah, dá-me um chaptado Dá-me um chaptado Dá-me um chaptado É um chaptado Estaca pela sua inteligência Aqui é clara Consegue ter vantagem Para estar a fazer luz, não é? E cá está Ah, passa já a bola Aquilo que está a gente a lado Ah, que bola... Tipo, não... Não vais perder a bola, não vais, não vai, não perde Deixa a rasca, mas não perde Se volta até a traça preciso, mas... É tipo Messi, é? Não tem uma bola Ah, não vai perder a bola Ah, não vai perder a bola Ah, não vai perder a bola Não é o que foi Vira, vira contra o ar Cais pais, certeza Estão ali, só daquele Pfff... Ah 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 Agora Agora Pensei que ele fosse fazer o lixo para o Nelson Pensei que ele fosse Assim É É É É Ó Agora O gajo está ali o gajo de trás. Na marca do canal. Eu acho que eles estão a esperar para o Bernardo. Acho que foi o jogo que ficou. Olha o jogo que ficou. O gajo está ali atrás. O gajo está ali atrás. Foi canto? É canto? Não é? Acho que não se vai tocar. Então não chegou. Desculpa nada. Vocês não estão vendo. É preciso fazer isto. Eles ganham tempo. Não é que eles querem. Qualquer tocinho. Com o chão. Aqui. Agradeço a manifestação do apoio do público. André Chekchenko. Para a Ucrânia um empate já era suficiente. Este resultado então. Serve às mil maravilhas. E a gente? Precisa de poder sair. Vamos ver o que façam os dois primeiros. Depender do último jogo. do jogo francês. O que é que eles ganham tempo? Sim, claro que eles vão ao show. Não façam fotos, é o que ele está a dizer. Para fazer fotos para quê? É o que ele está a dizer, não é? Estão a fazer fotos. O que ele está a dizer, não é? Estão a fazer fotos. Oh! Vamos, vamos. Vamos ver a costa, filha. E quando assim for, não fica fácil. Não, não tinha ninguém para passar. Também não tinha ninguém para passar, porque estava muito atrás. Porquê é que eles esperam que o outro fez? Eu sei arrematar primeiro, era mais difícil. É verdade. Mas a bola passava. F***! F***! Ficou à espera para o outro que ligasse a bola. Vamo a bola, meu! Para o jogo, para o jogo. Tinha aquela bola aí, sabe? Já tinha marcado para o João, já tinha parado tudo e vai pôr a bola na frente. Vai! Bora! Corram! Mas o local tem que persistir. Fernando, no meio está Bruno Fernandes, a bola não vai para lá, vai para o Guerreiro. Vamo a mete, Bruno Fernandes, Bernardo Silo, que é o Luizinho de Guerreiro. Ali também, atrapalhar-se com a bola, caramba, é bem no aspecto defensivo. Mete no meio, cinco atrelas e faça o outro. Vai ficar a perna e consegue ficar com a bola. E muito bem trabalhada a bola por Zinchenko, depois Malinowski. E a bola já está nos pés de Koroknieka. Não tem muitas opções, mas vai encontrar uma bola. Levou a bola, leva a bola e chega ali, mas vou acima dele e vai. O Pepe siga, depois entra ele saindo do meio para ver que o Guerreiro Mar estava coberto. Vamos esperar, os jogadores que não conseguem ter que tirar a bola. Ela já está no outro lado em Carabaia. Agora é em Rabaia. E olha para aquilo, eles passam ali a bola e não tiram a bola. Olha. 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 Muita sorte já. Teve sorte de ir no salto atrás. Agora tem sorte de ir no salto atrás. Agora tem sorte de ir. Agora tem sorte de ir. Sai. 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 Sai, qual para a frente cara? Eu sei que vai para frente. Olha. 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 Ainda Yarmouden. Estão todos aqui para trás. Quando eu estou a passar a bola ali em vez de estar aquele lá já sozinho. E a baixa circulação soma. Eu acho que o senhor Ronaldo queria que o Fernando se vivesse ao segundo posto. Mas estava em interior. Também Fernando Santos vai aos Aramos. Não estava ali ninguém a se mexer. Enfim, nesta altura, quando as coisas não resultam, toda a gente protesta. Agora! Agora! Oh! Estás a brincar! O verdadeiro não faz isto. 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 Está bem. Mas foram só um passo, meu. Porra! Estás a brincar, meu. Fez aquilo bem. Tirou a bola. E depois... Há um e alguns já estão cansados. Está bem. Mas o senhor faz isto. Até como diz o meu filho. Eles fazem isto todos os dias. Não é? Olha por caralho. Olha. A bola passou à frente dele. Ele não se coça. A bola foi em 73. E desde os 75 minutos a 11 minutos não voltou a conseguir arrematar a baliza de diátono. E a bola foi em 18 minutos. Não. Nem quer acreditar como as coisas não ocorrem. Nem nada. A vontade de jogar. Rui. Rui. Tudo bem agora? Por favor! Mexa-vos! Leve a bola contigo, cara. Leva mais! Está a dar uma vez para o canto. O canto está a fechar o canto porquê? Agora ao viar ele canto ali sem um jogador sem nada. Está ali no canto, completamente sozinho. O Ronaldo está a dizer para passar para aqui. Ah, tem diversa. Bruno Fernandes no bate na chave do Fiat. Vai utilizar aí a grande distância. Bruno Fernandes tenta no evento de surpresa também. Mas Fiat-Nove está numa daquelas noites em que só de grande qualidade foi batido. Bruno Ponta-Pé, o Pepo Cochega. O Pepo, o Pepo já perdeu a cabeça. Não vai entrar a queima, não vai dar o suporte. não é? não, não foi de sozinho mas ela é no escorte agora João Félix vai aqui pela ala espera por uma linha de passos Abarrado Romulo Ferrancho, Nelson Cepedo vai cruzar para a área um pouco além de Bernardo Silva é um talonho, é pior em cara este treino está bom atrás não tem que ir ao mercado a ficar atrás com o que caralho os dois estão atrás caralho Estão aqui a teres gajos para quê? O Danilo pode ser já lá à frente. Ficou o Ruben e o Pepe, caralho. Pronto. Perdiu o jogo. Perdiu o jogo. Não há muito tempo. Não cai nada bem. Está perdendo por 2-1, mas está a afrontar da equipe agora com 10 elevados depois da exposição de Stepanelho. Está perto de Ruben Dias. Relacionamento para o Ruben Patrício. As câmeras em cima da Cristiano Varal. Mais uma vez ele pode ceder aqui com mais um gol. Não interessa. Sabes o que passa, César? Ele já lá vai. A segunda vai ser difícil. Para trás. Eu vou ter que ir mais para a frente, caralho. Para a canária. Que a bala não vai aparecer e tal. Ele correu logo. O que se passa? O que se passa? O que está aí contra uma coisa? Um quarto de jogadores aqui atrás para quê? Agora é que se manda a bola para a frente. Controla de quatro jogadores. Agora é que se manda a bola para a frente. Há vezes está ali com 3. O que significa que está mais uma à frente. Vamos meter a bola para a frente. Vamos lá. Acabou o jogo. Vamos lá. A bola vai tão morta para os pés de acordar agora. Vem para a frente, caralho. Vai mais, caralho. Vai mais, caralho. Vai mais, caralho. O Danilo ficou sozinho. O Danilo ficou sozinho. O Danilo ficou sozinho. F***. Aquilo nem sequer, olha. Aquilo é... Assim. Assim. Ele estava assim. E aí você tem um lado. O Danilo ficou sozinho. A bola foi. Acho que foi. Mas acho que foi. E mais um ataque interrompido da seleção portuguesa E aqui é o braço direito O Ronaldo agora queria outra coisa Não, em realidade, não é queria que Passasse despercebido Ao querido do árbitro Mas não vai conseguir o inglês de Ah, mas ainda não acabou, vamos lá E claro, o público da casa também Há de ver aqui uma enorme festa Oeste apuramento para o campeonato da Europa E também com o primeiro lugar garantido no Europeu A gente tem muito jogado atrás Uma equipe que está a estar com 10 gais, está a perder tempo Então dois gais O Nelson diz que ela está na frente a fazer a dobra Está descansado O Nelson já lhe viu lá estar Viu lá estar em casa, aqui que a galera não conseguiu suportar O Flamengo direito já não joga mais O Flamengo direito deixa de jogar O Flamengo direito já está a chegar até o rápido Já tem que sair um carro mais rápido ali Ah, graças meu Fogo Olha que a gente também está a colosar Desculpa lá Fogo Desculpa aí O Flamengo direito já está a alusinar A gente está a alusinar Desculpa aí Está a alusinar A gente está a alusinar O gajo levantou-se Fez um sprint para a frente Está a alusinar Vai a tal E depois a esquiva Vamos a tal Vamos a tal Vamos a tal Vamos 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 Olha GOL! GOL! Caralho! Olha! F***! F***! Desculpa lá! Nossa! Que mijado! Vem! Desculpa lá! Mas isso! Que bomba do lado! Vem! F***! Até a p*** da Baliza abanou! Eu sei ao Fifa! F***! 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 Vou guardar atrás! GOL! F***! Chega! Pois, realmente! Tudo se corre! Claro! Agora vai queimar os meus cartuchos! Depois a bola ainda não tinha saído! Pepe terá ainda ali atingido! Não sei se o Vitor Leite! F***! 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 Claro! Esse Vitor Leite está no chão! Acordar para a bola! É isso que o Vitor Leite está no chão! É isso que ele fica na faixa, por ser que ele... É isso que ele fica na faixa, por ser que ele... A gente seguiu, a gente seguiu, Sr. Árbitro, se não é para dar vermelho, não há muita vantagem. Se não é para dar vermelho, dá a seguir, caralho. Sr. Árbitro, o amanheu dá a seguir. O que não vem jogada? O que ele está a dizer? O que ele está a dizer? O que ele está a dizer? Mais uma, vamos. Deixa-me meter a bola, caralho. Deixa-me meter a bola. Foda-se. A primeira parte não jogaram mal, mas foda-se, era uma acessória. A segunda parte, é. Mas teve várias imagens que uma opção acessenta para dar água para o jogo. A primeira oportunidade que eu vi... Sim, já só esteve no fim. Para a oportunidade que eu não vi. A diferença é que esta equipa do Portugal entrou equivocada no jogo. A organização está a ter que iniciar... Bem, Berengues, ó! Não há de ser nada. Não há de ser nada. Não há de ser nada. Até a próxima. Fiquem bem, porque apareceu. Conta pra lá com todos e olha... Porque não apareceu, paciência. No final, no peu, no 2020.